Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é o vídeo de comprinhas da Shein, vocês estavam ansiosos aí pra eu poder fazer esse vídeo, né? Coloquei lá no Instagram, o pessoal começou a perguntar E aí, quando é que vai postar? Quando é que vai fazer o vídeo? Enfim, saiu o vídeo, demorei um pouquinho pra gravar por causa da correria do dia a dia, né? Gente, mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, curte o vídeo aí pra ajudar a gente, tá? Deixa aí os comentários de vocês E não esquece, gente, de me seguir lá no Instagram que vai estar passando aqui embaixo E seguir o Instagram da Olivia também que vai estar passando aqui embaixo Então, gente, eu fiz comprinhas na Shein pra Olivia, porém eu comprei algumas coisas pra gente também, né? Eu comprei uma calça pro meu marido, duas capinhas de celular pra ele Só que eu fiz compras separadas, na verdade, né? E aí, pra completar as compras das capinhas de celular Eu comprei um kitzinho de brinco pra mim Que eu vou falar pra vocês, eu não abri ainda, mas já vi que eu vou adorar Gente, falei aí que vou adorar porque eu não abri ainda, tá? O brinco e as capinhas, vou deixar pra abrir aqui junto com vocês A calça, gente, que vai ser a única coisa que eu não vou mostrar Porque meu marido já abriu, já usou mais de uma vez Entendeu? Mas vou só deixar o linkzinho aqui da calça aqui no... No... Na descrição do vídeo, né? Gente, olha isso aqui Olha quem está aqui me fazendo companhia hoje Botei aqui pra ver um desenhinho E daqui a pouco, ó Roupinha dela pra passar Ó, tô aqui com as coisas aqui no sofá, nessa bagunça E meu marido estava dormindo aqui no sofá Né, filha? Ela está ali bem quietinha Enquanto isso eu vou gravar aqui pra vocês, tá? Vou mostrar tudo Gente, uma coisa que vocês me pediram Pra falar sobre os tamanhos das roupas, tá? E aí quando eu for gravar aqui No final eu comento pra vocês sobre a roupa, sobre a qualidade É... Sobre... Se é muito grande, se é muito pequeno, tá bom? Eu vou comentando pra vocês Deixa eu colocar o telefone aqui Pra mostrar tudo pra vocês direitinho Então, gente, sentei aqui, ó Não reparem o lookzinho pijama da gata, tá? Então, gente, eu comprei uns vestidinhos, né? A Olivia estava precisando de roupas de calor Né? Eu nem digo, tipo assim, bodyzinho de maga curta Não, roupa de calor mesmo Vestidinho de alça, por quê? Aqui no Rio de Janeiro já começou a fazer muito calor Voltando, gente Tive que parar aqui o vídeo Meu marido chegou ali Tive que abrir o portão É... Então, gente Como eu já estava falando A Olivia estava precisando de roupinhas de calor, né? Então eu comprei algumas roupinhas de calor Comprei uns vestidinhos E um macacãozinho pra ela De sair E comprei uma coisa que ela estava precisando muito Que são Babadores, né? Vocês viram o vídeo aí de presentinhos da Olivia Que ela ganhou E ela ganhou dois babadores de uma amiga nossa Né? E mais dois da filha de uma outra amiga também Mas mesmo assim Eu estava sentindo a falta de babadores de cor neutra, sabe? Sem estampa, sabe? Lisos E aí eu vi uma promoção na Shein Se eu não me engano Foi 35 reais É... Cinco babadores Tá vendo, ó? Tem de todas as cores Cinco babadores, ó Vermelho, branco, rosa, verde, amarelo Então tem todas as cores Pra combinar, né? Com as roupas dela E, ó Ele tem dois botões Vocês conseguem ver? Pra botar mais larguinho Ou mais apertado E o tecido, gente É muito gostosinho, tá? É aquele tecido que absorve mesmo Ela tá ali brincando com o brinquedo É aquele tecido Deixa eu chegar mais perto aqui De vocês É aquele tecido que absorve mesmo, tá? A baba É aquele tecido Sabe estranhão? Ele é bem tipo de algodãozinho mesmo, tá? Bem gostosinho Eu não tinha aberto ele ainda, tá? Tô abrindo aqui agora com vocês Próxima compra Esse aqui eu já abri, tá? Gente, todas as compras que eu fiz de roupinha pra ela Eu comprei tamanho de 6 a 9 meses, tá? Eu não lembro qual é o... Ah, deixa eu olhar aqui Aqui, ó Aqui aparece Cadê a etiqueta? Esse aqui não vem com a etiqueta, não Eu vou ver se é algum aqui que aparece Pra poder ver qual é a numeração na Shein que aparece Mas lá na Shein mostra, gente Tipo, 74 80 E do lado vem assim os meses do bebê, tá? Tipo, 6 a 9 meses 9 a 12 meses Oi amor Petinha caiu Então, gente Primeira comprinha que eu fiz foi esse vestidinho Olha que coisa linda Gente, eu tô literalmente apaixonada nesse vestido Tá? Ele é bem fresquinho O pano É bem fininho, tá? Mas assim Ele é transparente Vocês estão vendo, né? Mas assim, gente É pra bebê Eu acho que ele ainda vai ficar um pouquinho grande na Olivia Em questão da alça Tá? Ele é 6 a 9 meses Mas eu acho que vai ficar um pouquinho grande Assim As roupas da Shein, gente Elas são realmente O tamanho certinho pro bebê Por exemplo, 6 a 9 meses Isso aqui dá pra um bebê de 6 a 9 meses Sendo que a Olivia Ela é um bebê grande, né? E ela já usa algumas roupas Assim, algumas não A maioria delas já são de 6 a 9 meses Ela usa de 3 a 6 ainda Mas Tem coisas que não dão nela A maioria do que ela usa é de 6 a 9 meses Sendo que Da Shein É... Nem todas as roupas de 6 a 9 meses dão nela Algumas são grandinhas São mais pra, né? Maiorzinha Então assim Estou comparando com o tamanho da minha filha Tá? Que já usa de 6 a 9 meses Que fica aquela roupa folgadinha Sem ficar grande Tá? Eu amei esse vestido Ele é de elastiquinho nas costas Tá? Mas ele ainda vai ficar grandinho nela Por conta da alça Porque comprimento, gente Dele mesmo Já dá nela Tá? E aqui, ó Na lateral também Não vai ficar muito largo Tá? E ele, gente Vem com um chapéuzinho Que assim Era o que eu mais queria, né? Botar Que eu achei lindo Esse conjuntinho Que é o vestido Que é o vestido com chapéu Porém Eu me decepcionei um pouco Com o tamanho do chapéu Porque ele é bem grande Ó Vocês podem ver Que ele não é um tamanho De chapéu de bebê Tá? Eu diria que aqui É um chapéu Pra uma criança De 4, 5 anos Tá vendo? Ó Ele é bem grandão Ou seja Vai ficar grande nela Né? Será que isso aqui Dá pra usar como uma blusa No futuro? Pra ela usar com chapéu? Não sei, né? De repente dá Porque ela estica bem, ó Ela maiorzinha Dá pra usar como uma batinha, né? Será que dá, gente? Que é bom que aproveita a roupa, né? Usa como vestidinho agora E usa depois como batinha Não sei Eu estou aqui pensando isso, né? E ó O material é Tipo aqueles chapéus de praia Chapéus, ó Chapéus de praia Tá? De telinha Com Com a fitinha amarrada Costurada também Tá? Eu achei bem legal esse conjunto Fiquei apaixonada Tá? Ele é de cerejinha verde Vamos pra próxima compra A próxima também É um vestido Tá? Eu amei esse vestido Eu acho Deixa eu mostrar pra vocês primeiro Ó Aqui Deixa eu ver Ah, esse vem a numeração, ó Ah, agora ele vem aparecendo, gente Ó Seis a nove meses Ele não vem Com aquele Bom, pelo menos essa não veio, né? Com aquela numeração Da Shein mesmo Tipo 78 74 80 Não veio assim, tá? Ó, gente O vestido como é que é Aqui assim Não dá pra ver muito bem Mas ele é a coisa mais linda Deixa eu segurar assim Ó, gente Eu tô vendo aí pela câmera Não parece que é muito bonito não, tá, gente? Mas ele é lindo Muito lindo Olha as costas dele Ele também é de elástico Aqui, ó E ó Ele parece ser bem grandinho também, tá? Ele eu acho que Bom, não sei Não acho que não vai ficar tão grande na Olivia, não E ó O pano é bem grossinho, tá? É bem mais grosso que o do outro vestido Eu não lembro o preço Mas eu vou deixar tudo aí no cantinho pra vocês E o link na descrição também, tá? E ele também vem com esse laçarotão aqui na frente Que eu amo Eu gosto muito, tá, gente? De vestidinhos assim Eu amei esse vestidinho, gente E o bom da Shein é que Sempre que você vai finalizar as compras Tem cupom de desconto Então, assim Uma coisa que ia sair a 300 Às vezes sai a 250, 230 Tem bastante desconto A próxima compra também é um vestido, tá? É um vestido de renda Ó Todas as compras que eu faço, gente Na Shein Eu sempre olho a avaliação das pessoas Né? Que compram Eu olho se Foi bem avaliado Às vezes tem foto de alguma criança já com o vestido Qual foi o tamanho que comprou E a idade da criança E ó Como é que ele é É uma renda muito bonita, tá? De ótima qualidade Ele, gente Também foi de 6 a 9 meses Comprei tudo de 6 a 9 meses Já Ó Ele Não fica tão grandão na olívia Porém Esse aqui, gente Na verdade Eu comprei Com a intenção Dela usar no ano novo Não sei se ela vai usar Mas foi com essa intenção Eu ia Acredito que vai usar sim, tá? A gente sempre passa o ano novo na igreja E aí eu comprei esse vestidinho, né? De rendinha Ele não é nem branco É um beige Um off-white, né? Eu achei ele bem bonitão Tá? Pretendo colocar uma sandalinha dourada nela Ainda não comprei a sandalinha Quando eu comprar Eu vou mostrar pra vocês aqui Algum vídeo ali Tá? Ele é fechadinho nas costas E ele é forrado, né, gente? Porque Ele é de renda Então, ó Ele é forradinho Tá vendo? E eu amei também, gente Então, assim Ele realmente É pra uma criança de 6 meses Não sei se caberem ainda Numa criança de 9, tá? Mas Ele é pra uma criança de 6 meses É Teve uma seguidora Que me perguntou Se eu acho que é pequena a roupa Se é grande Gente Foi o que eu falei Eu acho que as roupas da Shein Elas são de fato O tamanho que eles mostram, tá? Eu acho, assim Bem, bem Fiel ao tamanho mesmo Então, se o seu bebê tem 3 meses Compra de 3 meses Se for pra usar agora Se for pra usar mais pra frente Compra maior Tá? Por exemplo A Olivia Usa de 6 a 9 meses Como eu falei pra vocês Porém, as roupas que eu comprei Quando eu tava grávida dela Que eu comprei de 6 a 9 meses Ela ainda não usa Só tem uma roupa que cabe nela Ela usou um body esses dias Né? Que é até de um conjunto Mas Que eu usei por falta de opção Porque ela não tinha outro body branco Só que ficou grandinho nela Dá pra usar Mas tá grandinho Tá bem larguinho ainda Entendeu? Então, assim Ele é bem fiel ao tamanho mesmo Não sei se eu me fiz entender, gente Só falei muito embolado Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente Comenta aqui, por favor Que eu vou responder vocês Porque A gente vai falando assim Não sei se eu tô Sendo clara, né? Gente, próxima compra É um macaquinho Tá? Ó Macaquinho que eu comprei Eu vi algumas fotos, gente De outras pessoas que compraram E eu achei ele lindo Demais no corpo Tá? Ó Olha só o shortinho Como é que é Ele é aberto aqui dos lados Ó Vou mostrar pra vocês aqui Ele é aberto dos lados Ou seja, fica bem fresquinho Tá? No bebê A Olivia A Olivia é um bebê bem calorento Ela fica bem suada Tá? E ó Fica lindo Esse babado armado Aqui assim, sabe? E atrás ele Ele é de botão Aqui, ó Esse aqui ainda vem Com a numeração deles, ó 74 Tá? E o shortinho, ó É de elástico na cintura Estica bem Esse aqui, gente Esse eu acho que já cabe na olhinha Olívia, tá? Esse eu acho que já cabe na Olivia Ele é 6 a 9 meses também Mas esse aqui eu acho que já cabe nela É... Gente, me segue no Instagram Pra vocês verem as fotos dela com as roupas Porque eu vou tirar fotinhos dela E eu sempre posto as fotinhos dela lá no... No Instagram Não tem nenhuma foto ainda com roupa da Shane Tem até foto dela com o bodyzinho que ela usou, né? Que ela tá com uma jardineira rosa Mas não dá pra ver direito Eu ainda não postei nenhuma Porque as roupinhas ainda estão grandinhas nela Tá? Mas em breve Ela estará usando Ih, ficou irritada Caiu, filha A chupeta Pra olhinha Essas foram as pontinhas que eu fiz Né? Dessas roupinhas E assim Depois eu fiz uma outra compra Eu não lembro se eu comprei a calça junto Se foi numa outra compra Mas eu comprei uma calça justa pro meu marido Que eu falei pra vocês, né? Foi 52 reais, se eu não me engano Calça linda Ótima A única coisa é que tem que comprar um número acima, né? Meu marido Meu marido veste 46 E eu tive que comprar 38 48 E ficou ótimo nele Ficou bem bonita a calça Sabe? Um acabamento lindo E comprei também, gente Duas capinhas de celular pra ele Que ele tava precisando Né? Eu também tô precisando Mas a capa do meu celular Não é fácil de achar Que é daquele Galaxy A80 Que a câmera sobe e desce Então não é fácil de achar a capinha pra ele Eu uso até hoje A que veio junto com ele E ó Eu comprei pra ele essa capinha aqui Transparente, tá vendo? O telefone dele é um iPhone 8 Plus Que ele já tem há bastante tempo Tá até bem ensurrado Tá vendo, ó? Eu não lembro, gente O preço exato Mas eu vou botar aqui pra vocês O link Mas eu acho que foi sete e pouco Cada Cada capa Comprei duas capinhas Eu acho que foi sete e pouco E a outra É essa preta aqui Que eu achei bem legal Ó E eu comprei ela por causa disso Porque ela tem um lugar Pra colocar cartão Tá vendo? Cartão, dinheiro Que meu marido é mestre de deixar Cartão largado no carro E aí eu comprei assim pra ele Tá? Ó Ela tem até um Um negocinho de Aqui embaixo Aqui atrás, ó E aí, gente Pra poder completar a compra E eu, né Ganhar a frete grátis Eu comprei um conjuntinho De brincos pra mim Que tava lá na promoção também Ó Tô abrindo aqui agora Com vocês Não abri ainda pra ver Mas olha Eu vou falar pra vocês É muito bonito, gente Muito bonito mesmo Olha que coisa linda Vem várias argolinhas Deixa eu abrir aqui Pra mostrar melhor Ai, já tô doida pra usar, gente Lindo, lindo Ô, filha Chupeta não pode cair Olha, gente Que lindo Ai, eu amei Amei Tô apaixonada nos brincos Olha, filha São todas argolinhas Tá vendo? Tem vários tipos de argola Vem quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Gente, eu literalmente Não lembro o valor, tá? Mas vou colocar aí pra vocês Podem ficar tranquilas Acho que eu vou colocar tudo aí pra vocês Tá? Pra vocês saberem valor Tá? Fiquem tranquilas Gente, então Essas foram as compras da Shein Eu espero ter ajudado vocês aí Falando do tamanho Eu não sei se eu me fiz entender Mas é aquilo, gente Tem roupinha Que já Que eu acho que já vai caber na Olivia Ela já veste de seis a nove meses, tá? Porque ela é um bebê grande Apesar dela ter quatro meses Ela já veste de seis a nove Mas tem algumas que eu tô vendo Que ainda não vai dar Que é mais larguinho do lado E tudo mais Mas é aquilo Gente Porra, assim Vocês sabem do tamanho do bebê De vocês, né? Se vocês têm um bebê Que veste literalmente Aquele tamanho Ah, tem três meses Veste de três a seis Vai comprar pra usar logo? Compre de três a seis Entendeu? Mas se tiver dúvida Compre um pouquinho maior É melhor esperar Pra usar, né? Do que acabar perdendo A roupa Mas é isso, gente Vou dar uma atenção aqui agora Pra neném Que ela tá aqui reclamando A chupeta caiu Pode vir aqui Pode botar Meu marido tá ali Vai botar a chupeta Eu quero atenção, mãe Ele botou a chupeta ali Na boquinha dela Mas é isso, gente Vou finalizando o vídeo Por aqui Tá? Acompanha lá no Instagram, gente Segue lá no Instagram Vou deixar passando aqui embaixo Pra vocês verem as fotos da Olivia Pra vocês terem uma noção De como ficou as roupinhas nela Tá? E acompanha no Instagram dela também Que o Instagram dela Às vezes eu posto no meu e no dela Mas às vezes eu posto só no dela Tá? Se inscreve no canal Curte aí o vídeo Pra ajudar a gente Gente, curte o vídeo Que foi, filha? Quer falar junto? Gente, curte o vídeo Pro YouTube entender Que vocês estão gostando do vídeo Tá? Pra ele entregar o meu vídeo Pra vocês Ativa o sininho de notificações Pra sempre que sair vídeo novo Vocês serem notificados Tá? E não esquece de comentar Porque se vocês não comentarem Não curtir nenhum O YouTube não entende Que vocês estão gostando do vídeo Então Não esquece de curtir e comentar Tá bom, gente? Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá, gente? Até o próximo vídeo Um beijo no coração de vocês Fiquem com Deus E tchau, tchau